Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Os promotores da Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude, integrantes da Associação dos Conselheiros Tutelares, juntamente com o Sindijus e Brasilienses de todas as etnias e classes sociais, participaram do lançamento oficial da campanha de iniciativa popular, para que seja apresentada uma proposta de emenda à Lei Orgânica do Distrito Federal, para garantir a instalação de conselhos tutelares em todas as regiões administrativas do DF. Participe você também, pois a sua assinatura é muito importante. Essa campanha, na verdade, é um grande sonho da cidadania de Brasília. O primeiro projeto de lei de iniciativa popular da capital da república, em 20 anos de vigência da Constituição Federal. A lei orgânica do Distrito Federal é de 1993 e previu também essa possibilidade de a população apresentar diretamente à Câmara Legislativa projetos com assinatura de 1% do eleitorado. O objetivo é conseguir um conselho tutelares por cidade. A gente tem aí, junto com a decisão do juiz, que deu aí mais 23 conselhos tutelares para o DF, a gente tem a expectativa de que isso reforça a nossa campanha, o que não tem que diminuir a vontade de a gente conquistar as assinaturas, porque são coisas diferentes. A decisão do juiz amplia a partir de uma demanda da lei. E a gente quer a regulamentação dos conselhos tutelares na lei orgânica. Então, que a lei orgânica do DF passe a regulamentar. A proposta de emenda à lei orgânica, eu sou absolutamente favorável. E já assinei ali o manifesto. Eu acho que isso é de fundamental importância. Estamos aguardando. Espero que isso seja aprovado imediatamente. Eu acho uma coisa valorável, porque as crianças hoje precisam de um acompanhamento, principalmente as crianças que sofrem agressões, têm algumas questões familiares que são difíceis hoje no mundo que a gente vive. Então, é uma questão bem importante mesmo, cada cidade tem o seu conselho. Uma das coisas mais importantes que aconteceu com a Constituição da República do Brasil, essa Constituição de 1988, foi a defesa dos direitos da criança e do adolescente. Foi a previsão legal de proteção aos direitos de todas as crianças e adolescentes. E os conselhos tutelares são órgãos que são fundamentais na defesa desses direitos. E eles precisam estar realmente disseminados na comunidade, disseminados nos municípios, e que no DF se trata das regiões administrativas. Então, a importância dos conselhos tutelares estarem em todas as regiões administrativas do DF é a importância do Brasil da efetiva prioridade absoluta à criança e adolescente.